Quando ela passa na rua Ela arrasa, ela detona E o povo grita em coro Ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre beber Faz rico ficar na lona Faz um gaideiro do sul Rasga sua cordeona Cantador de gabarito Desafina e semitona Também estou nesse jogo Eu já amarrei o fogo Por causa da gostosona As vizinhas lá do bairro Morrem de ciúmes dela Casadas estão se unindo Para dar cor nela Eu que sou desimpedido Meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono Para ser rei e ser dono Do corpo da gostosona Ela faz pobre beber Faz rico ficar na lona Faz um gaideiro do sul Rasga sua cordeona Cantador de gabarito Desafina e semitona Também estou nesse jogo Eu já amarrei o fogo Por causa da gostosona Por causa da gostosona As vizinhas lá do bairro Morrem de ciúmes dela Casadas estão se unindo Para dar um coro nela Eu que sou desimpedido Eu que sou desimpedido Meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono Para ser rei e ser dono Do corpo da gostosona Para ser rei e ser dono Do corpo da gostosona Eu que sou desimpedido Eu que sou desimpedido Eu que sou desimpedido Eu que sou desimpedido